E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é um vídeo essencial para as gestantes, para as pessoas, para as mulheres que querem engravidar e para as mães que acabaram de engravidar e estão procurando sobre como cuidar da sua saúde para realmente passar o maior benefício possível para a pessoa, para o bebê que está gerando para realmente ter uma vida diferente no decorrer de toda a sua vida e hoje estaremos comentando sobre 6 nutrientes fundamentais para a saúde da mulher principalmente na gestação, suplementos que não podem faltar, seja através da alimentação e na maioria das vezes a própria suplementação, até porque de todos esses nutrientes que eu estarei comentando as mulheres são deficientes em geral. Começando pelo primeiro nutriente que é fundamental para qualquer pessoa independente de estar gerando alguém ou não, seja homem ou seja mulher e que mais de 90% de toda a população está deficiente é a vitamina D3 essa vitamina na verdade é um pró-hormônio produzida pelo nosso organismo quando entra em contato com os raios solares e através de várias reações vai sendo produzido um nutriente fundamental para o nosso organismo que age diretamente em 10% do nosso genoma, do nosso DNA, ou seja, mais de 2 mil genes são influenciados diretamente por ela então imagine só, você está gerando um bebê que vai ter o seu DNA, imagina que você esteja deficiente de vitamina D mais de 2 mil genes do seu bebê serão prejudicados e terão consequência no decorrer de toda a vida em maior ou em menor grau pela sua deficiência ou não de vitamina D então a vitamina D é fundamental, na verdade é fundamental que a pessoa que já deseja engravidar antes de engravidar já esteja com a vitamina D nos seus níveis ideais porque até repor demora aí 3 meses no mínimo então sendo usada dose fisiológica, até porque doses de ataque altíssimas é só com prescrição médica e tem que ter um acompanhamento realmente de um médico que entenda disso de uma pessoa que já está com uma vida sendo gerada dentro dela totalmente diferente de quando a pessoa não tem um organismo estranho, digamos assim, dentro dela então a vitamina D é fundamental porque ela vai contribuir na prevenção de várias doenças do bebê não só durante os seus primeiros meses e anos de vida, mas durante toda a sua vida já é comprovado por diversos estudos científicos que a vitamina D aumenta consideravelmente a prevenção a alergias em geral e a problemas respiratórios asma, bronquite, rinite, sinusite, aumenta significativamente a imunidade há trabalhos inclusive mostrando que as mães já em níveis ideais e que fazem suplementação de manutenção de 2.000i, de 4.000i por dia durante a gestação os bebês têm uma taxa de cerca de 10 a 30% menor de incidência de gripes, resfriados e quando tem a recuperação é bem mais rápida e com sintomas bem menos graves, mais leves então a vitamina D é fundamental não só para melhorar a imunidade do seu bebê mas também para melhorar a saúde mental dele no decor de toda a vida propiciando que ele seja um bebê mais inteligente também melhorando a sua saúde cardíaca, prevenindo contra doenças cardiovasculares e tendo uma genética de um colesterol regulado e saudável na maior parte do tempo se ele também não destrambelhar a comer apenas alimentos industrializados e processados também melhora a saúde pancreática, prevenindo diretamente contra diabetes não só tipo 2, mas já foi mostrado que as mães com níveis ideais e que suplementam também durante a gestação para manter o seu estoque e repassar o bebê, a absorção desse nutriente fundamental os bebês têm uma incidência muito menor de diabetes tipo 1 que é uma diabetes incurável e que depende de remédio por toda a vida então imagina o cargo muito menos estressante de você ter um bebê saudável também é correlacionado que a vitamina D em níveis ideais tanto na mãe quanto no bebê e no pai antes do processo de engravidar também está diretamente relacionado com uma incidência muito menor de autismo aliás, cerca de 50 anos atrás, um pouco mais era uma criança a cada 20 mil, 30 mil, alguma coisa assim que era autista hoje é uma a cada 40 e a tendência é que a 2.030 seja menos de 1 a cada 10 então está aumentando consideravelmente, tudo isso tem duas ou três relações aí primeiro pelo excesso de ácido fólico, que sim a mãe tem que suplementar vitamina B9 mas não nessa forma, que é a fórmula menos biodisponível e ideal que tem para o organismo e também por algumas vacinas, algumas linhas de pensamento que algumas vacinas possam causar isso não essas essenciais como poliomielite e outras e também a principal relação, associação com o autismo é a deficiência drástica de vitamina D enfim, acredito que já tenha ficado claro que a vitamina D é essencial agora vamos para o magnésio, um nutriente fundamental considerado o mineral mestre da vida que inclusive participa de diretamente mais de 300 reações bioquímicas e fisiológicas no corpo tendo também, em parte, os mesmos benefícios da vitamina D claro, agindo por outros mecanismos de ação aumentando a prevenção contra o autismo, aumentando a imunidade aumentando problemas respiratórios, como já dito, asma, bronquite, rinite, sinusite alérgicos como esses e várias outras também melhorando e prevenindo contra diabetes, contra doenças cardiovasculares enfim, melhorando uma série de aspectos, melhorando a conexão entre os neurônios propiciando que o bebê seja um bebê com inteligência maior enfim, apenas benefícios, a vitamina D e o magnésio nas doses recomendadas pelos especialistas é absolutamente seguro para qualquer pessoa até porque são dois nutrientes que mais de 90% da população é deficiente outro nutriente fundamental e que se dá pano para as mangas e que sim deve ter esse, em específico, um acompanhamento médico mais direto, mais de perto é o iodo é um nutriente fundamental para tudo isso já dito e também para aumentar o QI já é comprovado que o iodo, em seus níveis ideais, aumenta o QI do bebê que está sendo gerado e principalmente quando a mãe também continua durante a amamentação também tem esse efeito benéfico além, claro, de vários outros benefícios também de deixar a saúde da tireoide do bebê que vai ser gerado também uma tireoide muito eficiente, muito top sem problemas de hipotireoidismo, algo do tipo desde o nascimento e vários outros benefícios mas, geralmente, o sal já tem o iodo e se você suplementa nas doses mínimas através de um multivitamínico, de qualidade, porque a maioria dos multivitamínicos não prestam ou se você suplementa com KELPS ou alguma coisa assim nas doses mínimas, sem problema agora, se você está deficiente e se você quer dar níveis ideais com as doses maiores aí é necessário um acompanhamento médico para não ocorrer nenhum efeito colateral adverso na sua gestação e prejudicar também o seu bebê outro nutriente fundamental é os probióticos vem crescendo cada vez mais sobre as necessidades desse nutriente fundamental até porque o nosso microbioma, a nossa flora intestinal é rico em bactérias tanto boas quanto ruins porém, o ideal é que nós mantemos sempre o nosso exército de bactérias boas em alta maior do que as bactérias ruins para nós não termos problemas de saúde em geral e os probióticos já foi comprovado que eles melhoram o fator emocional eles melhoram o fator metabólico, melhorando e prevenindo contra diabetes e outras doenças metabólicas eles melhoram processos inflamatórios no corpo melhoram também a conexão entre os neurônios e propiciam um raciocínio lógico, uma memória melhor para as pessoas também na fase do bebê, as mães que suplementavam o probiótico tinham bebês com maior imunidade com incidência muito menor de gripes, resfriados, problemas alérgicos e também quando pegavam alguma gripe ou algo do tipo, também se recuperavam mais rápido e tinham sintomas mais leves, menos graves então o probiótico é fundamental para quem quer ter uma saúde de excelência, não só uma saúde intestinal, gastrointestinal e digestória mas também uma saúde geral melhor, até porque as mães que suplementam probióticos inclusive há probióticos até para bebês em gotas, em pozinho que dá para ser misturado em algum alimento depois dos 6 meses também elas têm uma digestão melhor, sofrem com menos cólicas e assim por diante um outro grupo de nutrientes que inclusive já comentei sobre um aqui é o complexo B, essencialmente a vitamina B9 e a vitamina B12 a B9 é conhecida como ácido fólico, no entanto essa é a fórmula menos ideal para se suplementar até porque mesmo as pessoas que têm uma genética para a conversão dela não convertem 100% e esse acúmulo vai se acumulando e pode causar prejuízos, inclusive causar o autismo como já dito e sem contar que se a pessoa não tem a enzima que metaboliza o ácido fólico e metilfolato aí sim é problema, é mais problema ainda então para você ter total segurança, se você for suplementar a vitamina B9 que é o que todo mundo deveria fazer você tem que suplementar na fórmula de metilfolato por volta de 400 microgramas para a dose de manutenção ou 800 a 1000 microgramas se você estar deficiente a vitamina B12 também, geralmente a maioria das pessoas está nos valores normais porém pelos principais estudos científicos é considerado algum nível de deficiência seja em maior ou menor grau o ideal é que sua vitamina B12 esteja por volta de 1000 a 1200 ok? então se não está nesse nível você pode suplementar em 1000 microgramas de metilcobalamina, que é a fórmula ideal não suplemento de multivitamínicos que geralmente é cianocobalamina a fórmula menos ideal, menos absorvida mais barata, por isso eles colocam essa fórmula no multivitamínico para você ter noção, o cianocobalamina além de ter alguns efeitos potencialmente tóxicos é apenas 5% absorvida enquanto a metilcobalamina é a fórmula mais fisiológica e natural e 98% absorvida então é uma diferença gigantesca não só para a sua saúde, mas para a do seu bebê também até que você encontre os seus níveis ideais e depois use a dose apenas de manutenção tem pessoas que vai ser essa dose para manutenção tem pessoas que vai ser 500 microgramas ou enfim, você pode ir fazendo o teste e ver qual que é a dose para você manter aí entre 1000 e 1200, beleza? e agora para encerrar o sexto nutriente provavelmente o mais seguro junto com a vitamina D e o magnésio o mais falado e realmente é um dos mais fundamentais para a saúde não só da gestante mas de qualquer pessoa mas principalmente da gestante estou falando do ômega 3 isso mesmo ômega 3 todo mundo já ouviu falar ouve que tem que comer peixe duas, três vezes por semana acontece que mesmo as pessoas comendo peixe todos os dias geralmente elas não vão ter a quantidade ideal de ômega 3 porque os peixes estão cada vez menos com ômega 3 sem contar que estão contaminados com mercúrio em sua maioria e outras coisas más e sem contar também que a extrema maioria não come peixe nessa frequência então é recomendável altamente recomendável que você suplemente ômega 3 antes, durante e até depois da sua gestação durante a sua alimentação e assim por diante na verdade pelo resto da vida até porque é um nutriente fundamental que não é estocado no nosso organismo e que nós não obtemos em 99% dos casos através da alimentação de forma suficiente ômega 3, para você ter noção ele está presente em todas as membranas celulares de nossas células durante a gestação ele é fundamental para a formação de forma saudável e o mais saudável possível do cérebro do bebê porque ele é uma gordura essencial e saudável que vai revestir as células os neurônios do bebê formar também o próprio cérebro que em sua maior parte é formado por gordura pasma, isso mesmo gordura saudável claro, não esses óleos vegetais industrializados essas frituras com esse tipo de óleos e assim por diante gordura trans são gorduras saudáveis monoinsaturadas até saturadas só que de gorduras naturais dos alimentos e a mais é imprescindível para a saúde e a formação do cérebro do bebê e claro e vários outros benefícios no seu corpo é o próprio ômega 3 que também está relacionado com o aumento da imunidade com bebês que tinham menos gripes e quando pegavam eram mais leves e se recuperavam mais rápido e assim por diante e claro há vários outros nutrientes que a mãe a gestante pode suplementar que as pessoas deveriam suplementar também diariamente mas esses são realmente os seis fundamentais para a mãe que quer ter um filho com alta qualidade de saúde naquilo que tange aos nutrientes específicos mas claro se você suplementar você vai trazer inúmeros benefícios mas se você não tiver um estilo de vida adequado com uma alimentação saudável com sono regular com gerenciamento das suas emoções até com prática de atividade física até quando for possível esses são os pilares da saúde a suplementação é uma ferramenta para potencializar cada um deles ok então faça isso previamente e se você associar a suplementação você verá a total diferença que fará na vida do seu bebê provavelmente até porque se você já teve um filho se você fizer isso com um segundo você verá a total diferença mas claro se você não teve faça isso com todos os seus filhos não queira fazer teste para ver realmente qual foi a diferença que deram neles tudo bem? bem basicamente é isso espero que esse vídeo tenha esclarecido para você que é gestante ou mesmo você que é homem ou mulher se conhece alguém que está nessa fase da vida compartilha esse vídeo para conhecer sobre esses nutrientes fundamentais que pode ajudar não só a saúde da gestante com menos problemas durante a gestação como pré-reclâmpsia diabetes gestacional entre outros parto prematuro a deficiência desses nutrientes também está altamente relacionada com esses problemas na gestante enfim compartilhe esse vídeo para realmente criar uma comunidade de vida do bem melhorar a qualidade de vida do Brasil e fazer aí que as próximas gerações sejam mais saudáveis mais inteligentes com maior imunidade e com vários outros benefícios na saúde também beleza? se você gostou dá o like se não gostou dá o dislike comenta por que que você não gostou para eu poder estar melhorando comente também assuntos que você gostaria que eu estivesse abordando nos próximos vídeos e basicamente é isso se inscreva no canal para receber os próximos vídeos aperta o sininho e tamo junto uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo falou Tchau! Tchau, tchau.